E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa. Por quê? Não sei. Olha esse tempo, meu irmão. Olha esse tempo aqui em Londrina. Aleluia. Fez sol aqui em Londrina e hoje eu posso sair de moto. Isso mesmo, eu posso sair de moto. Aleluia. Aleluia. Já faz dois dias que não chove. Quer dizer, ontem choveu. Londrina é a cidade que chove sem parar. Mas enfim, galera. Hoje eu quero falar um assunto com vocês muito sério. É um assunto que já rolou muito aqui no canal, sabe? Já teve dois ou três vídeos falando sobre isso. E tipo, muita gente ficou curioso pra saber mais sobre o assunto, que é da casa. A casa, galera, pra quem não sabe, ela tem vestígios de assombração. Isso mesmo. Um tempo atrás eu trouxe o Renato aqui em casa. O Renato, ele mexe com esses negócios assim, paranormal, sabe? Ele faz caçador de lenda. Ele vai nos lugares assombrados pra ver se realmente é assombrado. E aí que tá. O que que aconteceu? Eu trouxe ele aqui e ele tem um aparelhinho, sabe? Um aparelhinho que apita quando o negócio tá assombrado. E mano, ele trouxe o aparelho dele aqui, velho, e o negócio não parava de apitar. O negócio simplesmente não parava de apitar pela casa inteira. Olha aí. A imagem tá distorcendo. Tá? Tá chupiscando. Tá chupiscando. Inclusive, tá aumentando. Não tem nada, tá certo. Sacada. Vai de fora. Não tem a sacada, mano. Galera, tem a sacada. Tá gritando muito, mano. Trampou? Tá louca, chave? Não. Tem chave. E tipo, tinha bastante gente me perguntando se voltou a acontecer as coisas assim, sobrenatural que tava acontecendo aqui. Porque rolou muita coisa bizarra, sabe? Rolou uns negocinhos estranhos. Tipo, a porta fica batendo. É um rangido no teto. É barulho de cadeira arrastando de madrugada, sabe? Tipo, nesse tempo, galera, acabou acontecendo, sim, algumas coisas. Só que eu acabei não conseguindo fragar o negócio, sabe? Acabei não conseguindo pegar assim no ar. Mas tipo, aquele negócio assim bizarro. Essa porta aqui é a porta que bate. Ela tá quieta, tá estável. Tá na dela. É um negócio assim, meio sinistro, sabe? E outra coisa muito bizarra que aconteceu aqui em casa é que essa porta desse quarto tava trancada. Eu tranquei ela pelo lado de fora, porque a maçaneta dela tá quebrada. Ó. Ó pra vocês verem. Ó. O negócio dela aqui tá estragado. Ó. Tá estragado. E aí, o que que aconteceu? Eu tinha trancado ela com a chave, desse jeito. E tipo, do nada, eu fui ver a porta tava aberta. Mano, tipo, bizarro isso. Até porque eu lembro que eu mesmo tranquei aquela porta pra não ficar vindo gente aqui quando viesse em casa, pra deixar esse quarto aqui mais quieto. Afinal, não mora ninguém aqui comigo. E esse quarto é um quarto que não tem ninguém. Ó. Não tem ninguém nesse quarto. Esse quarto aqui é vazio. E aí, como eu tava mantendo a porta aberta, o dia que acabava entrando aqui, fazia uma bagunça, tava dando poeira. Tava um negócio assim, desnecessário. Então, eu acabei trancando. Só que, mano, a porta abriu sozinha. Tô um negócio tipo assim, de madrugada, sabe? Não sei. Começou a bater. E quando eu fui ver, tava aberta. Pra mim, tipo, já tava tudo normal. Pra mim, já tinha acabado esse negócio, sabe? De porta rangir, de cadeira arrastar, de porta bater, de barulho estranho. Mas, pelo jeito, não acabou não, mano. Tem mais coisa por aí, mano. É verdade. Vamos descer ali embaixo que vocês vão ver. Escada, escada, escada. Ai, meu Deus. Escada, 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 escada. Chegamos na cozinha. Jack! Jack! Você viu alguma coisa estranha rolando por aqui, Jack? Deixou só trancar essa porta aqui, porque senão ele vai pra lá. Falei, mano. Meu irmão, onde você tá indo, velho? Volta. Volta pra cozinha. Volta pra cozinha. Esse cachorrinho, galera, é muito preguiçoso. Ai, pai. Para de fazer isso, pai. Tá muito bom. Vou te atormentar. Você gosta de me atormentar, não gosta. Pega a perna, pega a perna. Olha a perna do Jack, gente. Quem quer a perna do Jack? Vem comigo, Jack. Vem. Isso. Enfim, galera. O que aconteceu aqui na cozinha que foi muito bizarro? Não. Não é o cachorro comendo a sacola. Larga essa sacola. Larga. Meu Deus. Acontece que essa cadeirinha aqui, esse banquinho que tá atrás de mim, esse, não sei se é esse ou se é aquele, eu sei que ele se mexeu de madrugada. Isso mesmo, se mexeu de madrugada. Mike, como que você fala que o negócio se mexeu de madrugada? Você nem tava aqui embaixo, como que você pode afirmar que o negócio se mexeu de madrugada? Eu tava lá no quarto e aí tava um barulho assim, ó. Olha o jeito que o Jack se assurta com o barulho. Tipo, um negócio bizarro acontecendo esse barulho assim, de madrugada, sabe? Tipo, não tinha ninguém aqui comigo e o negócio simplesmente começou a fazer esse barulho. Nada a ver, mano, esse barulho tipo escroto demais. Se você mijar no tapete do carro, meu irmão vai dar treta. Agora é louco. Isso, vai brincar com o biquíni da interesseira, vai? Isso, isso. Vai lá, ó. Isso, morde mesmo. Isso. Ó o biquíni, ó o biquíni, ó o biquíni. Rack, rack, rack. Você tá ficando forte, hein? Você tá mordendo forte. Então pega. E tipo, galera, depois desse monte de barulho que voltou a acontecer aqui em casa, eu tô pensando seriamente em chamar o Renato, chamar a equipe dos caçadores de lendas pra gente pegar e ver isso aí. Tipo, a gente vai ter que passar com o aparelho dele de novo pra gente descobrir se tá assombrado mesmo. Não tinha passado, porque tipo, depois que a gente pegou e fez aqueles vídeos, o negócio ficou bem de boa, assim. Mas agora, mano, não vou fazer barulho, velho. Você não viu nada? Não? Então assim que der, eu vou chamar eles pra gente vir aqui. A gente vai passar o aparelho em casa de novo. Né, Jack? Dessa vez você vai tá junto, hein? É, Jackzinho, se prepara, meu irmão. Você vai passar um medinho. Porque quando você atormenta, Jack, eles atormentam de volta. Então se a gente fazer barulho, eles também fazem. É, um negócio meio bizarro, assim, sabe? Tipo, às vezes a gente fica meio cabreiro e tal. Mas eu acho que é necessário. Até porque eu moro sozinho nessa casa. E essa casa é muito grande, galera. É sério, essa casa é muito grande. Ó o tamanho dessa casa, meu irmão. Ó o tamanho dessa casa, velho. Ó aí nossos corregadoresão-chave. Meu Deus, que obra-prima que eu fiz. Mas enfim, galera. Eu não tenho muito medo, assim, sabe? Desses tipos de coisa. Eu sou um cara, tipo assim, que não tem medo mesmo. Tipo, eu até acredito, mas também não acredito. Sou aquela pessoa que nessa parte é neutra. Então eu fico meio assim, sabe? Mas eu acho que a gente deve fazer isso aí de novo. E eu posso ver também com o Renato uma forma diferente da gente fazer esse teste. Porque se a gente passar o aparelho dele que apita aqui de novo. Vai apitar. Já apitou uma vez. Apitou a segunda vez. E eu não duvido nada na terceira apitar. O que eu acho que a gente pode fazer também é algumas armadilhas. Eu não sei. Eu tô pensando ainda se a gente consegue fazer alguma coisa diferente. Tipo, sei lá. Uma armadilha pra gente descobrir se tem alguma coisa caminhando. Bagunceiro. O Jack tá tocando terror, galera. Ele toca o terror, esse cachorro. Mas enfim, galera. Voltando lá no assunto. Eu acho que a gente pode tentar fazer alguma armadilha. Algum negócio assim, diferente. Pra tentar pegar alguma pista, sabe? Alguma pista de alguma coisa que aconteceu. Até porque a gente não sabe direito onde que tá infectado o negócio. Tipo, na última vez que a gente fez isso. Os lugares que apitaram foi a sacada. Aqui onde que eu tô. Bem aqui. Onde que o Jack tá, na minha reta. No quarto ali em cima. Que é o quarto dessa sacada, né? E o banheirinho. O banheirinho apitou. O banheirinho que tem ali na escada. Mano. Me deixa, filho. Me deixa. Ai, meu Deus. E a parte mais bizarra. Que o quartinho. Aquele quartinho ali. Que é o lugar que eu achava mais bizarro. Quando eu mudei pra cá. É o lugar mais tranquilo. Tipo, ali não apitou. Se apitou, foi normal. Tipo, foi um negócio estável. Mas aqui, na sacada. E lá no quarto. Mano, apitou demais. Demais, demais, demais. Você vai ficar puxando mesmo? Jack. Para. E bom, vou ver isso aí certinho. Vou falar com o Renato pra gente fazer isso aí. Vamos ver se vai dar certo. Eu quero que vocês comentem aqui abaixo pra mim. O que vocês acham. Se a gente deve fazer isso aí de novo. Se a gente deve fazer esses testes. Beleza? Bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui então. Se você gostou, não esquece. Deixa o like. Lembrando, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal 021. Vai no primeiro link da descrição. Garante a sua. Que tá muito top. E eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Beleza? Bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui então. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. 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 E aí